Vamos lá, guys. Vou depositar aqui na conta de algum inscrito lá no CSGONETE, agora obviamente usando o cupom SORTE. Vamos ver quem vai ser o inscrito Felizardo da vez. Caralho, chitado. Duas fotos seguidas, mas mamou. E mamou nada. Que isso? Chitadíssimo, irmão. Ah, e a marmelada. Sabe o que é marmelada? Isso daqui, ó. Chate ganha mais 100 dólares no CSGONETE. Chate mama. Chate mama, chate mama, chate mama. Isso aqui é marmelada, porque é óbvio que vai dar chate mama, tá ligado? Eu posso girar quantas vezes vocês quiserem. Isso aqui sempre vai dar. Vamos lá, velho. Chorinho invertido nele. 20 DOL aqui, vai dar-lhe pá. Cupom SORTE que dá 40% de bônus. 20 vai virar 28. Chorinho invertido, chorinho invertido vai virar uns 330 dólares. Pega aqui, ó. Pega essa flip pra tu então. Toma. Chorinho invertido deu merda. Chorinho invertido deu merda. A gente vai vir aqui e já vai chapuletar 60 DOL aqui, velho. Vamos. 60 DOL usando o cupom SORTE. Seu pagamento foi feito com sucesso e agora começa a magia. 84 DOL, que nice. 1, não foi. 2, não foi. 3, não foi. Agora... Pega. Foi! Chama a porra! Aí, ó, fala! Caralho, no último respiro! Puta que pariu! 60 DOL virou 140 DOL aqui na conta do inscrito. Mano, isso é cupom SORTE. Depositei na conta de dois inscritos hoje e saí com faca na conta dos dois. 8% de chance. 17 DOL virou 140 aqui na conta do Fuleco. Iniciante no CS, ó. O único grupo que ele tá é o meu. Porra, guarda demais, Fulecão. Ó o Neymar. Neymar é cabuloso. Pega. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O grupo do saulão, né, velho? Tá explicado, velho. Tá explicado. Tá no grupo do saulão. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Aí, ó. Ah! Que? Olha só! O Arfor se perguntou. Vou poder participar do sorteio mensal das facas verdes? Claro que você pode, Arfor. A gente depositou aqui na sua conta do CSGO.net. Usando o cupom SORTE, é claro. Depositamos 80 dólares aqui pra você. E você pode participar do sorteio de 7 facas Gamadoplers mais 7 luvas verdes. Aproximadamente 45 mil reais. Basta você preencher, porque eu já depositei 80 dólares. A gente saiu no lucro na sua conta e ainda assim você pode participar do sorteio. Que maravilha, hein? Deixa eu ver. Ah! Ah, não. A faca tinha vindo. Eu que não aceitei, velho. Acho que bugou, né? Nossa, que faca maravilhosa. E a gente não aceitou, velho. Ou o cara que se arrependeu de vender ela, né, velho? Existe o mundo do cara, tipo, porra. Tá ligado? Caralho, essa facinha. Pelo amor de Deus. É, e agora não tem como mais pegar ela. Arfor, o que você quer? Falcon. Essa daqui ele quer. Uma boa escolha, inclusive. Adriano. Caralho, Adriano. Mano, olha o que o Adriano fez, irmão. Ele gastou 19 dólares e ganhou uma luva de 55. Aí pá, perdeu aqui. Aí ele começou a tentar com 1% de chance. 1, 2, 3, 4. No 4 cliques, ele pegou mais uma faca de 126. Saiu com faca e luva do site. Se esse Adriano não tá na live, irmão. Eu sou, aí, é um grupo em comum, um grupo saulo. Se... 3 vezes campeão paulista de racha de rua. 3 vezes reprovado na terceira série. 1º lugar no Campeonato Brasileiro de Paro Ímpar, lá em Araraquara. 2º lugar no Campeonato Mundial de Oiô, lá em Tóquio. 1º lugar no Campeonato Paulista de Quebra Cabeça, em São Paulo. 1º lugar em Campeonato Brasileiro de Peteca, no Rio de Janeiro. 6º lugar no Big Brother, lá da Romênia. 6 peças vendidas no Trato Feito. 2º lugar na Dança dos Famosos, de Agosto, de 2010. 2º lugar no Campeonato de Morto Vivo, de 2006. 2 vezes participou do Vai Dar Namoro, com Rodrigo Faro, na Record. 1º lugar no Interclasse de Queimada, em 2012. 1 vez participou, mas não ganhou do Soletrando, com Luciano Huck. 2 vezes banidos na Twitch do Wave. 2 vezes 1º lugar, Miss Bumbum Masculino. 2 vezes participou do programa da Eliana. 2 vezes campeão mundial de Campo Minado. 9º lugar no Masterchef, em fevereiro de 2012. 2 vezes Teleton, com arrecadação de quase 100 mil reais. 18 Copas Pistão. 3 vezes campeão do de Férias com Ex. 1 vez no Brasil, 1 vez em Cancun, 1 vez na Romênia. 1 vez ele participou do Largados e Pelados. 5 contas com VAC, no período de 2016 e 2017. 2 ex-namoradas. 1 vez campeão do Copa Eletricista do bairro Maria Vigilina. 2 cartões clonados e 4 brigas de bar sem engarrafado. É um menino vivido, né, velho? E ele é vice-dono de uma franquia de rodízio de frutas. Caralho. Bolado ele, tá? Chegou! Chegou a faquinha do inscrito aqui. Vale 130 dólares. A gente depositou 60 pra ele, pra fazer esse profit. Então, mais do que dobramos o depósito. Lembrando, depositamos, obviamente, com cupom SORTE, 40% de bônus. E vamos ver como está essa faquinha do inscrito lá dentro do Del Ruego. Ó, bonito, bonito. Mano, faca lore não tem erro, tá ligado? É bonito. É bonita pra caralho. E além disso, o inscrito também vai poder participar do sorteio mensal, né, clã? Pelo amor de Deus. De 7 facas Gamma Dopplers, mais 7 luvas verdes, no valor total de 45 mil reais, aproximadamente. Pra participar, basta depositar no CSGonet e preencher o formulário que está disponível aí pra vocês. Ó, tem gente participando. Ó, o Arthur acabou de participar. O Diego, o Vitor. Com bom SORTE! 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo, papito! Um, ttoi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho